Música Estamos aqui na escola Rubem Lang, onde recentemente nós assumimos o termo de guarda dessa importante área que nos últimos anos foi o pleito da comunidade de Santiago e da nossa região. Agora com este documento que nos dá a guarda desta importante área, desta área que está destruída, nós em parceria com a iniciativa privada buscaremos a viabilidade de importantes projetos, tais como a construção de casas populares, o centro de inovação do agronegócio e também ampliação do distrito industrial. Para dar vida a esta área de mais de 70 hectares, que está no meio da nossa cidade, e com isso nós queremos alavancar ainda mais o desenvolvimento. Música E aqui seja sim o berço para o desenvolvimento de Santiago. Esta área que há mais de 20 anos era esperada pela sociedade, agora nós temos sim, em fato, um documento que nos dá a guarda deste imóvel e de agora em diante nós vamos trabalhar para que o desenvolvimento de Santiago passe sim por esses 76 hectares que poderão mudar a matriz econômica da nossa cidade. Em nome do desenvolvimento econômico de Santiago e da nossa região, pode ter certeza que nós estamos juntos. E aí E aí